Eu, chega pra cá, vamos falar de saúde, presta atenção, saúde com o preço que você deve pagar, que é justo, com o atendimento que você deve ser oferecido pra você, porque toda saúde deveria ser desse jeito, tô falando da via global, né? Isso mesmo, Erli, é gente, ó, você já pensou aí na hora da necessidade, para pra pensar, você de madrugada alguém passa mal em casa, você precisa de uma remoção e você fica louco, desesperado, às vezes você tá tão nervoso que até pra socorrer a pessoa é difícil, isso, mas aí com a via global a gente faz essa remoção. Sara, tem coisas que não precisa ir no hospital, não precisa sair de casa, se resolve hoje em dia a tecnologia, vem chamado, o doutor tá aqui, doutor, mas tá acontecendo isso? Se precisar, ele vai direcionar você pra um hospital, né, pro atendimento, se não, resolve por ali mesmo, é isso? Em casa mesmo, exato, até medicado você vai ser tudo direitinho, tá, isso você tem na via global, gente, então atenção aí, ó, e quando você estiver na Paraíba, né, Erli, de uma pessoa, passe Cajazeiras, não importa, fala com a gente, os nossos telefones já estão na sua tela e a partir de R$ 99,80, mensalmente, a partir de R$ 99,80. Ó, não tem co-participação, não tem perícia, não tem negócio difícil, né, carência, só pode, faz agora, mas só pode usar o mês que vem, não, aqui é rápido, tá? A idade, tanto faz mamãe como menino, todo mundo é bem tratado pela mesma idade, não tem que mamãe fazer perícia pra saber se tem um problema na unha, não, senhora tem um problema aqui, então vai ficar mais caro, não tem isso, a via global é saúde pelo preço que você deve pagar, tá certo? É desse jeito, por um preço justo, tá, gente, então fala com a gente agora, os dois, os telefones estão na tela, os nossos telefones fixos é onde você fala diretamente com a gente. Ó, o fixo tá aqui. 30 24 775 4 e 34 4 5 5 17, vai na frente da TV aí, tira uma foto aí da tela, né, já salva os números todos, ou pode falar com a gente através do nosso WhatsApp. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, eu gosto de falar no WhatsApp, a gente manda áudio, conversa, manda localização, onde é, eu quero ir aí, 999-01-7975, tem promoção, vou falar de novo, repito o WhatsApp da promoção, 999-01-7975 e as 10 primeiras pessoas que ligarem agora e fecharem com a gente, ainda vão receber em casa, na sua casa, um brinde aí, um prêmio, não, que com certeza vale muito a pena da Via Global, tá? Então fale com a gente, 999-01-7975. Via Global com saúde, com o preço que você deve pagar. O plano que cabe na sua vida, o preço que deve pagar e tem ação amanhã, viu? Amanhã onde? A equipe da Via Global vai estar amanhã no Mercado de Mangabeira, a partir das 8 horas da manhã. Mercado de Mangabeira, 8 horas da manhã, a Via Global vai estar lá, Sara vai estar lá, Sara vai estar lá, Sara vai estar lá, Sara vai estar lá. Vai estar lá, vai ter que estar. Não ia não, mas vai, agora vai. 999-01-7975, Via Global, o plano que cabe na sua vida, amigo. 7 horas da manhã lá no Mercado de Mangabeira. A partir das 8 horas, rapaz. 7 horas, pode ir 7 horas. Olha, ele mudou tudo, ele mudou tudo. 7 horas, tá lá. Tchau, gente. Ó.